Boa noite pessoal, Diego Marim aqui novamente. Antes de falar sobre o vídeo de hoje, gostaria de agradecer a você que sempre acompanha os vídeos do canal, que está sempre curtindo, compartilhando com os amigos, deixa aqui o meu obrigado. O desenho de hoje se trata dos irmãos Davi e Daniel, a segunda encomenda do Diego Ramos, que é um amigo que gostou do meu trabalho, fez essa encomenda. Vocês vão reparar que houve uma gravação de uma sequência de vídeos, que serão sempre publicados em algumas partes, que podem variar na sua quantidade, dependendo da duração. Um vídeo sendo uma versão completa e um vídeo em speed drawing, que é aquele desenho acelerado, correto? Então você que acompanha o canal, se puder compartilhar com os amigos, para você que ainda não é inscrito, se puder se inscreva no canal, no link aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe com os amigos. Novamente, deixo aqui o meu obrigado e vambora para o vídeo pessoal. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL